Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, vamos abençoar em nome de Jesus, Santo Deus, Eterno Pai, nós abençoamos os teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra, pedindo Deus o teu derramar, os milagres, as maravilhas, a multiplicação sobre suas vidas, saúde e paz. Pedimos que o Senhor abençoe a todos que tem votos e propósitos com esta obra e todos que desejam abençoá-la, todos que oram e amam ela, Deus, porque sabem que é uma obra do teu coração. Amém, Jesus. Obrigado, Iberisângela. Anaera, queridos, Ezequiel 36, depois mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse versículo. Nós vamos fazer uma leitura no versículo de número 26. Ezequiel 36, 26, a palavra do Senhor diz assim E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Agora, Ezequiel 37, versículo de número 9, olha o que diz a santa palavra E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que? Vivam. Aleluia. Nós estamos iniciando hoje uma campanha sobre as promessas de Deus. O versículo, o tema dessa campanha é o versículo de Josué 21, 45, que diz Todas as boas promessas do Senhor se cumpriram, nenhuma falhou. E Josué foi um homem que viveu promessas, como os crentes da atualidade, naquela época era muito diferente, mas como os crentes da atualidade, ele viu as promessas se cumprir. Se nós formos examinar aqui, tanto o Josué como Ezequiel, A gente vai ver o ministério de dois homens de Deus, tendo as promessas cumpridas, e tendo Deus autorizando a ele para profetizar. Por exemplo, irmãos, pode até ser que exista algum crente que não tenha promessa. Ele diz assim, não, eu não tenho promessa, eu nunca ouvi ninguém dizer que eu tenho promessa. Irmãos, você já tem uma grande promessa cumprida na sua vida. Qual é essa promessa? Jesus Cristo, Salvador. Ele foi uma promessa de Deus para a sua vida. E essa promessa já se cumpriu, porque Jesus já veio, já morreu por nós, já ressuscitou, e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, não existe crente sem promessa. O grande que disseram, não, mas nem um profeta, nunca me falou nada. Eu creio que já falaram e você não prestou atenção. Porque a promessa é para quem pega ela. A palavra que sai da boca de Deus é para quem pega. Tem gente que escuta, acha bonito, mas não pega. Outro ali pega. Eu tenho um, pego no ar, eu pego no ar. Às vezes um irmão está falando perto de mim, ele diz uma coisa, eu digo, opa, já agarrei aqui, já é minha. Porque as coisas de Deus são tão abundantes, que quando elas são ditas para qualquer pessoa, você pode pegar para você. Se lhe agrada isso, se é um desejo do seu coração, você diga, eu tomo posse. Pomo posse dessa palavra. Porque quando você toma posse, você está dizendo que crê que o que Deus está prometendo vai acontecer na sua vida. Isso é uma forma de você expressar a sua fé em Deus. E o que é que mais agrada a Deus? A nossa fé. Deus faz o milagre sem eu acreditar? Faz, ele tem poder para fazer. Mas ele se agrada mais quando você crê. E se você não crê, você vai ficar na dúvida. Porque quem não crê tem dúvida. Quem crê tem convicção. A crença, a fé, ela nos dá convicção. E a palavra de Deus é clara. O crente crê não por vista. Nós não precisamos ver para crer. Nós acreditamos no invisível para recebermos o impossível. Essa é a prática da vida do crente. Não, eu só crê ou se eu pegar. A igreja católica, e eu posso falar porque eu fui católico muitos anos. A igreja católica tem aquele monte de imagem lá. Aí as pessoas chegam na igreja e botam a mão naquela imagem. E beijam os pés daquele santo. E botam aquela fé, compram o santo. Na festa de Santa Luzia, só o que tem ali é barraca vendendo santo. E o pessoal compra aquele santo, leva para casa. Esses são os que crê só no que pega. E pior, crê em quem tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não vê. Tem olhos, mas não vê. Tem braço, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Como diz o Salmo 115. Jesus, quando ele chegou da ressurreição na casa onde estavam reunidos os discípulos, Tomé tinha dito que não acreditava. Quem o mestre ressuscitou? Ah, não acredito não. Só acredito se eu botar o dedo nas chagas dele. Além dele duvidar, ele ainda achou que poderia ter sido um impostor. Que tivesse aparecido. Por isso que ele disse, eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas dele. E Jesus aparece a ele. E quando Jesus aparece a ele com as mãos furadas, ele já fica pasmado. Fica assustado. E Jesus disse, toca. E ele tocou. E Jesus mostrou o lado onde tinha levado a lança do soldado romano. Toca aqui também. Ele tocou. E Jesus disse a ele, Tomé, você creu porque viu. Felizes serão os que crerão sem verem. E ele pediu perdão, Senhor. Me perdoe. Tu és o meu Deus. Porque tem gente que só acredita depois do milagre realizado. Acredita quando acontece. Alguém chega e diz, olha isso, 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 isso. Amém, amém. Glória a Deus. Está certo. E sai com o coração desprovido de fé. Deus vai deixar de fazer, irmãos. E isso aí é só ele que sabe responder. Porque tem casos registrados na Bíblia que Deus fez o milagre sem a pessoa nem saber quem era ele. A viúva de Naim não sabia quem era Jesus. Jesus parou aquele cortejo fúnebre. Olhou para aquela mulher. E a palavra diz que ele se compadeceu de íntima compaixão. Isso quer dizer que ele sentiu a dor dela. E a dor dele, que ele sentiu por ela, era porque ela estava chorando a morte do único filho. Então eu creio que tem crente que não acredita em Deus, tem dó dele. Dizendo, não sabe quem eu sou. Sabe que eu existo. Sabe que eu sou poderoso. Mas não se acha merecedor de receber um milagre, por exemplo. Porque tem um crente que acha que milagre acontece na vida de todo mundo. Mas ele não recebe porque não merece. Mas na verdade, amados, não existe ninguém que mereça. É a misericórdia dele que faz por nós. Sempre foi assim, sempre será assim. Então Deus faz. É por exemplo, alguém pede a Santa Luzia. Oh Santa Luzia, peça a Jesus que opere esse milagre. Que me cure da vista, que faça isso ou faça aquilo. Qual é a visão de Deus? Qual é o olhar de Deus para essa pessoa? Ele olha e diz. Ele não sabe se tem raiva ou se abençoa, porque ele não gosta de idolatria. Mas quando aquela pessoa diz, Santa Luzia, fale com Jesus. Ela está dizendo que é Jesus que faz. Então Jesus, por misericórdia, porque ele é misericordioso, acaba fazendo. Eu fui um católico praticante. A minha mãe foi 23 anos presidente da legião de Maria aqui. Ela formava duas, três turmas de catecismo por ano. E a minha mãe tinha muitas imagens. E ela me fez ter o São Francisco de Assis, porque meu nome é Francisco das Chagas. Ele ficou conhecido como São Francisco das Chagas, porque a igreja católica disse que ele recebeu as chagas de Jesus na mão dele. Agora eu vou fazer igual ao Tomé. Eu duvido, só creio, se eu tocar nas chagas dele. Mas de Jesus, eu não preciso trocar não, mas na dele eu quero tocar. Porque eu não acredito. Isso é invenção deles. Aí eu ficava olhando para aquela imagem. Eu olhava para aquela imagem, os olhos estatalados, nem piscava. Olhando para ele, e ele olhando assim. Aquele olhar dele não era para mim, não. Ele não fazia nem assim para olhar para mim. Eu ajoelhado lá, olhando para ele, e Deus dizendo, Ô meu filho, sai daí que tu vai ser pastor. Tu vai acreditar só em mim. E eu lá. Quando é um dia lá, eu estava muito angustiado. Me prostei diante daquela imagem. Estava de joelho. A imagem era em uma altura alta, mais ou menos uns dois metros e pouco. Eu já botei ela mais alta para ninguém tocar nele. Era só eu que tocava. E para pregar ele ali, eu botei um prego grosso, que era para não cair da parede. Aí tinha um araminho atrás da imagem. Quem foi que já viu isso? Aquelas imagens de gesso que tem um araminho. Eu botei lá. Quando eu estou lá com os olhos estatalados, quando eu vi a imagem, puff, no chão. E a cabeça saiu rolando. Eu falei, peixe, esse santo é fraco. Ele não segurou nem ele, imagine eu. Foi aí que meus olhos começaram a se abrir. Então você pode ter depositado fé em muitas coisas, mas hoje eu estou aqui dizendo que a tua fé vai te salvar dessa situação. Mas é Deus que vai fazer, não é ninguém. Às vezes tu está esperando o homem. O homem pode até fazer, mas ele só faz se Deus autorizar. Aqui em Ezequiel 37, Deus disse para Ezequiel, profetiza filho do homem. Se Deus não tivesse falado, não ia acontecer, não. Mas ele profetizou. Mas nos dias atuais, depois de nós recebermos Jesus Cristo, a gente profetiza e Deus realiza. Por quê? Porque nós já temos a grande promessa de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Inúmeros testemunhos, inúmeras histórias mirabolantes de coisas tremendas. Eu li esses dias a história de um missionário que ele entrou na Coreia do Norte. Ele entrou na Coreia do Norte levando uma caixa de Bíblia. Lá se for pego com a Bíblia já é fuzilado. Ele entrou com a caixa. Ele ia levando 24 Bíblias. Não sei se vocês chegaram a conhecer essa história. E ele ia levando a caixa, está lá o comando do exército na estrada. Quando ele viu, disse, meu Deus. Aí pararam, e a ele várias pessoas, num caminhãozinho daquele de transporte, que lá a miséria lá é grande, só tem dinheiro para construir arma. Pararam ele e disse, senhor, está levando o que aí? Falou, tomate. Tomate? Abra aí para me ver. Quando ele abriu, a caixa estava cheia de tomate. Os policiais pegaram na tomate, olharam, tá bom, fecha. Foi embora. Quando ele chegou lá na aldeia, abriu a caixa cheia de Bíblia. Então, Deus faz esses milagres, dando livramento aos seus servos, de uma maneira tremenda e poderosa. Tem um livro chamado Do Outro Lado do Sol, que conta a história de dois missionários que vieram para a Nicarágua. Chegaram na Nicarágua, dentro das matas, evangelizando no meio das tribos. Quando chegou numa tribo lá, o pajé daquela tribo lá, o líder espiritual dele, começou logo a odiar eles dois. E eles pregando para eles Jesus Cristo. Eles adorando a lua, adorando o sol, e eles dizendo, Deus que eu estou pregando para vocês, é quem criou essa lua, criou esse sol, e segura ele lá em cima. É esse Deus que eu estou pregando para vocês. Quando é um dia, chega lá o pajé com o filho dele nos braços. Você não disse que seu Deus ressuscita? Está aqui, meu filho morreu. Já tinha feito a pajé lança, tinha feito aquela dança, para ver se curava o menino. Ele não curou, o menino morreu. Entregou o menino na mão dele. A ocazinha onde ele morava, porque aquilo não é casa, é a oca feita de bambu, e a caminha feita de bambu. Ele pegou a criança, entrou para dentro daquela ocazinha, botou a criança no chão. O pajé queria entrar, ele disse, não, fique lá fora. Fez igual Jesus na casa de Jairo, fique lá fora. E ele e o companheiro dele, começaram a orar na criança. E o pajé ficou lá fora sentado. E o pajé tinha dito a ele, se meu filho ressuscitar, eu creio no seu Deus. E eles ficaram lá. E tomem choro, tomem lágrima, banharam o menino de lágrima. Horas depois, quando o pajé se levantou para vir ao encontro, e eles vêm pelas brechas do bambu. Orava aqui, olhava para ele, orava aqui, olhava para ele. Porque ele sabia que aquele pajé tinha autoridade de autorizar ele de serem mortos. Estarem pregando um Deus que não existia. Quando o pajé se levantou, que veio na porta daquela ocasinha dele lá, o menino chorou. Eles entregaram o menino na mão do pajé, o pajé virou cristão. Parou de fazer aquelas pajelanças todas. Isso é o quê? Promessa de Deus. O que foi que Jesus disse? Se vocês crerem, farão as obras que eu fiz e maiores ainda. Deus nos deu o poder para crer e receber. O poder para profetizar, o poder para orar. O que foi que ele disse? Em meu nome expulsarão os demônios. Ele disse assim, tudo o que pedires, em meu nome eu te darei para que meu pai seja glorificado. Então quando você diz, eu peço em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, quando você fala e coloca o nome de Jesus, há um poder tão grande na tua oração, nas palavras que estão saindo da sua boca, porque você está falando em nome de Jesus. E o nome de Jesus tem um poder devastador, onde ele sobe, onde ele chega, ele rebenta tudo, ele realiza milagres, ele ressuscita mortos, ele salva vidas, ele faz coisas extraordinárias. pastor, mas se eu tenho essa fé, e porquê que eu estou passando por essa luta? É porque Deus está te preparando para viver milagres grandiosos na tua vida. Tu está passando para um novo estágio. Tu está passando um novo estágio, vai receber agora, outra carteira agora, carteira de crente que tem fé, testado e aprovado, em nome de Jesus, aprovado. Como é que a minha fé vai ser uma fé forte, se eu não for de vez em quando testado, irmãos? Ah, eu creio em Deus. Tu já viveu milagre? Não. Então como é que você crê? Você tem que viver para crer. Muitas vezes as situações das nossas vidas são as mais diversas possíveis, e elas vêm, sabe para quê? Para colocar a gente à prova. Há um hino que diz assim, Deus prova a fé na vida do crente. marido da Calixta. É a mais pura verdade. Deus prova a fé da vida do crente. Ele não provou, Jó? Provou. Ele provou muitas pessoas. E quando ele prova, irmão, você pode ter certeza que ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Não esqueça nunca dessa palavra. De todas as boas promessas que Deus fez, todas elas se cumpriram. Josué diz, não ficou nenhuma que ele não tivesse cumprido. Deus, por acaso, é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Nessa passagem bíblica que nós vimos aqui, o profeta Ezequiel profetizando, ele estava sem fé. O povo de Israel estava perdido. perdido no pecado, perdido na idolatria, não havia vida na casa de Israel e ele manda profetizar a vida. E é ruim, né? Difícil, né? Outro dia, a pastora Jossa Neto acompanhou, um dia, outro dia não, já faz alguns meses, um pai que teve dois filhos assassinados. Ele ligava para mim, mas a mulher dele dizia, pastor, Deus vai ressuscitar meus filhos, não vai? diga que vai. Aí eu quis conhecer a história e ele foi contar, pastor, meus filhos eram crentes e um filho meu arranjou um caso com uma menina. Casado, arranjou um caso com essa menina, tirou essa menina da cidade, levou para uma cidade próxima e colocou essa menina numa casa lá e a família dela não gostou e começou a ameaçar ele, mas ele deixou a menina lá escondida, ele não sabia onde a menina estava. Ele pega o meu filho caçula, leva lá nessa casa, quando chega lá tem uma prima dessa menina que tinha que passar uns dias lá e essa prima começou um namoro também com o meu filho mais jovem. a família da menina foram lá, vários homens, matou eles dois. Deus vai ressuscitar, pastor? Eu dizia para ele, irmãos, meu amado, ele é mulher dele falando comigo pelo WhatsApp, poder para ressuscitar ele tem. Agora tem que saber se ele quer. Sabe o que é que ele fazia? Ele ia lá para a cova dizendo para mim, ia lá para a cova, não era amor, chorava na cova dizendo, sai daí meu filho, em nome de Jesus, sai daí meu filho, sai daí meu filho. Nós conhecemos uma irmã que até frequentou nossa igreja. Ela chegou para mim e disse, meu filho tem promessa. Pouco tempo depois, o filho dela morreu assassinado aqui em Mossoró. e ela ficou arrasada. Ela até faleceu também. Chegou para mim e falou, pastor, as promessas de Deus, eu digo, olha, deixa eu lhe falar uma coisa para você. As promessas de Deus é para quem estão na presença dele. Deus não vai, Deus não tem obrigação de cumprir promessa com quem saiu dos caminhos dele. Deus lhe fez uma promessa. Aí você se desviou, foi para o mundo, foi para o pecado, acabou a promessa. Aconteceu comigo. Promessas que Deus me fez foram retardadas em 14 anos que eu passei afastado dele. Mas tão logo eu voltei, ele começou a cumprir. Está cumprindo até hoje. É bom que se diga isso, que a gente está numa campanha, às vezes você tem um ente querido que tem promessa, você já ouviu Deus falar e você está esperando Deus cumprir com ele no mundo. Não, não vai cumprir. Pastor, como é que... Não, não vai cumprir. Quer uma prova? Abra aí sua Bíblia em 1ª Reis que eu vou mostrar a vocês que ele não cumpre. 1ª Reis. Eu gosto de falar e mostrar na palavra. Vou mostrar só uma. Poderia mostrar mais. 1ª Reis, capítulo 9. 1ª Reis, capítulo 9. Abra sua Bíblia. Versículo 5. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Ele está falando que se Salomão continuasse na presença dele, as promessas que ele cumpriu na vida de Davi, pai de Salomão, ia fazer na vida de Salomão. Agora olha o versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenham proposto, mas fordes servir a outros deuses e vos encuvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença e Israel será apoditado e mortejo entre todos os povos. Sabe o que é que ele está dizendo? Se você se afastar de mim, eu tiro tudo. E ele tira mesmo. Quer outra prova? Abra aí, 1 Samuel. Para você ver que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E tudo aquilo que ele disser, ele faz. 1 Samuel capítulo 2 Eu gosto de pregar assim, irmãos, porque tem gente que acha que Deus prometeu, não, vai se cumprir. Não, estou bebendo cachaça, estou usando droga, estou vadiando, estou adulterando, estou pintando, estou bordando, Deus vai cumprir. Vai não, irmão, não vai. Não vai. 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a sepultura. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó desde o esterco. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono da glória, porque do Senhor são o quê? os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Ele dá e ele tira. Aí era muito bom. Deus prometeu, pronto, e agora vou pintar e bordar e vou receber a promessa. Não, não vai receber. O compromisso de Deus é para quem está na presença dele. Eu gosto de ensinar isso porque ainda tem muita gente que acha que vai receber vivendo uma vida de pecados e não vai. Ah, eu estou enfermo, estou doente, estou desempregado, estou devendo, estou isto, estou aquilo, estou aquilo outro, pede a Deus, Deus promete, vou resolver. Foge da presença dele. Um dos pecados que Deus mais abomina é o pecado da ingratidão. Ele tirou da presença dele Lúcifer, Satanás. Era o anjo de luz. Era o anjo abençoado por ele. Mas ele foi ingrato e invejou o trono de Deus e se levantou contra Deus e Deus o afastou, lançou ele fora e não quer mais negócio com ele. Tornou-se um rebelde. Então não adianta querer não porque o famoso crente cururuma, não é porque é grande não, é porque fica pulando de um canto para o outro. Não adianta pensar que Deus vai lhe dar alguma coisa não. Crente gato que fica em cima do muro também não recebe promessa não, irmãos. O que foi que Deus disse? Vamos fechar com Apocalipse 3. Abre aí. Amor, que hora que é? Tem teu irmão que tem a agradecer, mas a gente vai dar oportunidade a ela. Apocalipse capítulo 3. Versículo 16. Olha o que ele diz. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te aí da minha boca. Sabe o que ele está dizendo? Tu é a metade. Tu tinha que ser frio ou quente. Aquele crente que é o crente raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, um pé na igreja, outro no mundo, um pé na igreja, outro no mundo, e sair, se morrer, já era. E promessa? Nem pensar. A diferença da campanha da pão da vida é porque a pão da vida prega a verdade. Se tu for na outra igreja, sabe o que é que vão dizer para você? Dê o dinheiro e Deus é obrigado a te abençoar. Não tem quem obrigue Deus a nada. Quem é que tem o poder para obrigar Deus a alguma coisa, irmão? Ninguém. A sua relação com Deus ou é a relação de fidelidade? Porque ele é fiel. E como ele é fiel, ele exige fidelidade. Tem gente que é uma benção para fazer voto e é ruim para cumprir, viu? Faz um voto, uma beleza. Uma irmã pediu a mim para orar por ela e pelo marido dela e para ele receber uma causa na justiça que já tinha não sei quantos anos. Vamos orar. Ela ligou. Pastor, sai hoje. O advogado ligou. O dinheiro está no banco. Nós vamos mandar. Pastor, a gente disse que ia dar o dízimo para a casa do pai. Pá, 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 pá. Passam uns dias e ela ligou triste. Meu marido resolveu comprar um caminhão e o dinheiro só dá para comprar o caminhão e ele disse que não vai dar o dízimo, não. Vai ficar pagando de pouquinho. O que é que o senhor acha? Diga ele que fala com Deus. O dinheiro é dele, não é meu não. Resultado, ele comprou esse caminhão na primeira viagem que ele deu, perdeu o caminhão. A Polícia Rodoviária Federal prendeu o caminhão e quando foram olhar o caminhão era financiado, estava atrasado com busca e apreensão, ele não consultou nada. Foi embora no caminhão, perdeu o caminhão. Hoje ele está brigando na justiça para ver se consegue recuperar. Também a pessoa que vendeu para ele e não tem condição de pagar, deu fim o dinheiro e está uma bronca danada lá. Sabe por que eu digo isso? Porque nós estamos entrando em uma campanha. Pode ser que você faça um voto com Deus, pode ser que você faça um compromisso, se fizer, cumpra. Deus, ele não tem personalidade deturpada nem caráter corrompido. O que prolete é ele pague. Por que, pastor? Senão ele destrói o que você fizer. Tudo que você fizer, ele destrói. Pastor, o senhor está falando isso, estou falando e vou provar na palavra. Abra sua Bíblia, Eclesiastes. Fala e prova. Fala e prova na palavra. Já vou preparando os crentes aqui para ser abençoado, viu? Estou preparando os crentes para ser abençoado, porque aí você não vai... Sabe o que é que ele chama? Chama de tolo, de besta, quem tenta fazê-lo de besta. Eclesiastes capítulo 5 A partir do versículo 4 Encontraram? Eclesiastes 5 a partir do versículo 4 Olha o que é que a palavra diz Quando a Deus fizeres algum voto, quando fala algum é qualquer voto, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votar, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Versículo 6 Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria a Deus contra a tua voz, de sorte que destruiria as obras das tuas mãos. Sabe o que é que está dizendo? Não adianta falar para Deus Ah, Senhor, eu prometi, mas eu estou arrependido. Não, Ele não quer saber. Você prometeu. É por isso que eu oriento as pessoas a não prometer demais. Tem gente que diz, Senhor, se o Senhor me der o ganho daquela causa, eu dou a metade. Não. Prometa o que a Bíblia fala, eu vou dar os 10% do dízimo, eu vou dar uma oferta boa para a igreja, tipo assim, que você vai poder fazer. Uma irmã desempregada há dois anos, Senhor, se o Senhor me der um emprego os três primeiros meses, eu vou dar para a igreja, que era papão da vida. No primeiro mês, a bichinha já ligou. Pastor, eu queria saber se eu posso negociar com Deus. O que foi? Porque eu prometi, eu não sabia nem que ela tinha prometido, eu prometi os três primeiros meses para Deus, mas eu estou dois anos sem trabalhar, eu estou precisando de tudo. Eu falei, você faça uma oração, peça perdão, negocie, pague do jeito que Ele disser a você, eu não vou nem entrar no meio dessa briga. Eu tenho medo de sobrar borracha para mim, minha filha, meu lombo não aguenta isso não. Ela fez dando a metade, passou os três meses dando a metade, seis meses para pagar os três. Pastor, será que Deus aceitou? Diga, você e Ele, estou fora. a palavra que é dura. Ele disse, se você não fizer o que você prometeu, vou destruir tudo o que você fizer. Você imagina Deus dizendo isso. Então o negócio é muito sério. Nós estamos entrando numa campanha, nós temos que entrar com a verdade, com a pregação da verdade para ninguém errar no caminho, porque nós estamos começando hoje, mas se errar, aí vai ter que se redimir, vai ter que pedir perdão, vai ter que se ajeitar com Ele, porque o negócio é sério. você não pode fazer com Deus o que a gente às vezes costuma fazer com um irmão da igreja, com outro qualquer, não pode. Na verdade, não pode fazer com ninguém, mas com um irmão é diferente. Agora, Deus não. A palavra é clara, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então a palavra está dizendo, se votar, pague e não demore. É melhor você não fazer o voto do que fazer e não pagar. Ele está dizendo, não faça o voto. voto é promessa. Me ajude nisso aqui que eu vou fazer aquilo ali. Aqui na igreja tinha um irmão que já não está mais. A esposa dele está ali. Eu não vou dizer o nome dele não por respeito e também a questão de coerência pastoral. A esposa dele está sentadinha ali. Ele dizia assim, pastor, ore por mim para Deus me dar um carro que na hora que ele me der esse carro eu vou se vir a Deus com o carro. Vou carregar os irmãos. Foi ligeiro e deu o carro a ele e deu um carro bom. Ele trouxe o carro e eu abençoei e passei o azeite. O culto estava aqui naquele tempo a igreja um sufoco danado. O culto estava aqui e quando o culto estava terminando eu olhava para ver se ele estava ali para ele levar uns dois ou três irmãos quando eu caçava o canto mais lindo. Antes da bênção apostólica ele pegava o beco não ficou com o carro. Deus tomou. Por quê? Porque ele votou e não pagou. A mulher dele está ali escutando. Eu estou dizendo isso aqui porque eu também já fiz voto com Deus e não paguei e paguei caro por ele. Eu estou pregando o que eu já vivi. Coisa que eu prometi para Deus e não fiz e ele tomou tudo. Eu estou alertando a igreja porque eu não vou entrar numa campanha para vocês botando melzinho na boca de vocês e receber pelo meu lombo não porque eu sei o Deus que eu sirvo. Viu? Assim como ele é fiel para abençoar ele é fiel também para descer a peia. Então temos que pregar a verdade. Quem recebe a verdade recebe bênção. Quem anda na verdade anda em Jesus Cristo. Jesus disse eu sou o caminho sou a verdade sou a vida. Se quiser ficar numa campanha para ser abençoado para ouvir a verdade você está na campanha certa na igreja certa na igreja que não engana ninguém prega o que está escrito doa quem doer. Nós vamos continuar fazendo assim está dando certo a igreja está crescendo está prosperando está abençoada porque Deus está se agradando da maneira como a palavra é pregada aqui. Crente cheio de dodóizinho não vou mais não. Pastor meteu a pia na gente hoje já não vou mais. Então pronto vai embora. Não tem problema perca a bênção. agora quer ser abençoado escute obedeça e faça como ele manda porque ele é que manda em tudo. Ele tem bênção grande para te dar irmãos. Você está pensando em 10%? Ele tem a mil por cento para te dar. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele faz mais do que o que pedimos ou imaginamos. Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Vamos ficar na posição. Eu digo vamos porque eu também tenho que estar na posição. Vamos ficar na posição. só recebe quem está na presença dele. Vem amor. Irmã vem agradecer. Cadê a irmãzinha que quer agradecer? Pode vir. Agora tem uma vantagem. Quando a pessoa se arrepende ele perdoa. Ele é rico em misericórdia. Não tem perigo. Se arrependeu é de verdade é de coração é de... Então vai ser abençoado. Pode vir minha amada. pode vir minha amada. Pode vir minha amada. Pode vir minha amada. Saudar a paz na igreja. Na paz do Senhor. Deus sabe como eu corro de microfone. mas o que o pastor estava falando agora é o que eu tinha feito com ele. Um voto. Eu fiz um voto com o Senhor de vir em sete quarta-feira pedindo ao Senhor uma provisão. E antes de completar as sete que é hoje eu vim pagar o voto o Senhor chegou com providência na minha vida. Glória a Deus. porque quando assim a gente está na posição o inimigo vem com tudo para a gente fazer que nem Pedro. A gente está olhando para Jesus mas as ondas vêm levantando e a gente tem a mania de querer sair e olhar para as circunstâncias. E foi um período bem difícil. Agora final de ano escola da minha menina só meu esposo trabalhando e lá em casa de repente eu na posição e tudo assim aparecendo para mim sair de olhar para Jesus. Meu marido disse a máquina quebrou o cartão veio tanto e eu Jesus eu estou olhando para o Senhor não sei como vai acontecer. E quarta-feira passada eu vim pedindo ao Senhor para falar comigo e irmãos a nossa vinda aqui não é em vão cada vinda minha que é o Senhor eu venho o Senhor fala comigo e eu não saio daqui sem ouvir a voz de Deus. E quarta-feira passada eu disse eu não sei o que o Senhor vai falar comigo mas eu preciso que o Senhor fale comigo seja diretamente com a pessoa seja através do pregador e foi até o irmão que está lá atrás que pregou sobre o Salmo 121 que a gente leva os meus olhos para os montes de onde vai meu socorro e irmãos eu não sabia de onde vinha meu socorro mas eu estava aqui na brecha e disse Deus eu estou aqui só pela sua presença embora o Senhor faça ou não mas eu quero só a sua presença e a benção é dupla porque eu orando meu esposo imprimiu a fatura do cartão e tinha os boletos lá das meninas para pagar da escola e de madrugada eu orando eu peguei o azeite e num ato profético que eu ungí coloquei o dedo em cima Deus eu não sei como é que eu vou pagar Deus eu não sei como é que eu vou fazer a matrícula das minhas filhas mas o Senhor vai mandar a providência e no outro dia coisa assim Deus conhece o nosso coração e Deus não quer que a gente seja outra pessoa Deus quer a sinceridade e no outro dia meu esposo disse assim tá aí ele sabe aquele valor que eu não esperava Deus mandou e eu disse glória a Deus porque assim eu venho na mesma hora eu pegando um azeite e ungindo a fatura Deus eu não sei mas o Senhor sabe então Deus escuta a oração e eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor não tenham nada para oferecer mas o Senhor conhece o nosso coração Deus só quer a nossa sinceridade e vale a pena irmãos obedecer ficar na brecha na presença eu estou aqui só para pagar o meu voto Deus sabe que eu vinha dizendo no caminho Deus a glória não é minha é do Senhor que por mim eu não estaria nem aqui na frente Deus já me deu tantas coisas que as vezes eu me acovardava a pastora a senhora dizia assim quem quer vir agradecer e eu ficava ali no meu cantinho escondida já faz uns dois anos que eu venho aqui para oração meu esposo já até agradeceu de bênção que a gente alcançou aqui na brecha e eu ficava ali escondidinha disse não não vou não Jesus mas hoje eu disse Senhor se o Senhor me permite chegar lá eu vou pagar o voto porque a glória não é minha é do Senhor então aqui estou só para agradecer meus irmãos amém graças a Deus eita Deus glória a Jesus olha aí a confirmação de tudo que o pastor falou aqui Deus é fiel Deus é fiel vamos ficar de pé para nós orarmos e aí como é que Deus fecha com chave de ouro veio confirmar tudo que eu disse tudo que eu disse não que eu não disse nada quem falou foi Deus quando a gente está falando dele é ele que está falando hoje à noite tem quarta-feira profética venha participar se você puder venha para a casa de Deus não tem lugar melhor do mundo do que está aqui na presença dele vamos orar dizendo Santo Pai Eterno Deus Paisinho querido Deus amado nosso pedido é para que o Senhor continue a nos ensinar e nos guie Senhor nas veredas da justiça por amor do teu santo nome nos ajuda Deus a não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita para prosseguirmos as nossas vidas olhando para o Senhor vendo as tuas maravilhas fazendo a tua vontade blinda nossas casas nossas famílias protege-se os nossos filhos guarda todos que estão aqui suas famílias abençoa Deus a todos que estão nos acompanhando pela internet estão com a gente nesta campanha irmãos pão da vida à distância em várias partes do mundo entraram hoje nessa campanha junto conosco e durante esta campanha nos ajuda a buscar a santidade a ficar na tua presença para sermos merecedores de tudo que o Senhor tem para nos dar e que o cumprimento da tua promessa aconteça a Deus para que o teu povo conte e testemunhe como o que aqui acabou de ser contado é isso o paizinho que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus amém igreja somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus só quem crê na promessa do Senhor recebe essa benção apostólica que a graça de Deus o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e sempre a igreja diz amém palmas para Jesus o cumpridor de promessas Deus abençoe a igreja até amanhã com o segundo dia da nossa campanha fique na paz e venha para o culto à noite quarta-feira profética o cumprência Obrigado.